Depois de um século aqui na economia brasileira, no Brasil, a Ford está deixando a produção de carros, caminhões, de veículos no mercado brasileiro. Isso causou uma comoção, faz sentido, a empresa das mais antigas, um século de presença aqui no Brasil, e levantou uma série de discussões, um debate muito acirrado, sobre os erros que teriam sido cometidos, que levaram a essa situação. Muitos erros foram, sim, cometidos, mas a gente não deve procurar uma única causa, um único erro, e também deve olhar para a história, deve olhar 40, 50 anos de lá para cá para conseguir entender o que está acontecendo e que provavelmente e infelizmente não terminará com a saída da Ford. Outras indústrias, e isso já há sinais, poderão também estar com as malas prontas para deixar o mercado brasileiro. O problema principal a esta altura é que a Ford está indo embora, deixando de produzir as novas carroças que circulam no mercado. Já houve carroças lá nos anos 1990. Então, o presidente eleito Fernando Collor falou nas carroças, abriu o mercado, tivemos uma atualização, mas também foi uma para uma vez só, e daí para frente começamos de novo a nos desatualizar. O fato é que estamos produzindo aqui hoje no Brasil, e a Ford deixou de produzir aqui hoje no Brasil, um produto que daqui cinco, dez anos no máximo, vão estar nos museus. Os carros, a motor, a combustão, gasolina, álcool, vão para o museu, não demora muito. Se for muito otimista, em dez anos não deverá haver mais carros, a combustão circulando, pelo menos nos países mais avançados do mundo, e se continuarem, vão ser lá naqueles grotões. Talvez o Brasil, quiser que não, vai estar classificado entre esses grotões. Na verdade, então, o que aconteceu aqui foi que o país, especialmente a partir dos anos 2000, perdeu o bonde da história das mudanças na indústria, inclusive na indústria automobilística. Houve uma grande reorganização da forma de produzir, a internet, a informática, a internet, o transporte por contêineres mudou completamente a maneira de produzir indústria no mundo, as calheiras de valor se integraram, e o Brasil, por diversas razões, não vou ter tempo de falar sobre elas aqui, ficou fora desse novo processo. Então, a indústria brasileira vem vindo num processo de perda de participação na própria economia. Hoje está em 11%, já foi em 1987, final dos anos 80, já chegou a quase 30%, uma queda vertiginosa, e a situação não vai parar, porque as dificuldades de fazer uma produção integrada, moderna, inovadora são imensas, não há crédito, não há recursos. Os esforços que o país fez nos últimos anos foram de dar subsídios, dar incentivos, tentando compensar as perdas, as dificuldades, as desvantagens produtivas que oferecemos, e a situação que não se resolveu nos últimos governos não vai se resolver nesse nem no próximo. Isso vai ter que ser uma mudança radical na maneira de encarar a indústria, de encarar a produção, e o país vai ter que enfrentar este desafio de entrar no mundo do século XXI, na indústria do século XXI, coisa que ainda está longe de vislumbrar. Então, a Ford foi embora, outras indústrias estão com as malas prontas, e nós vamos ter que, de fato, encarar este desafio.